A dona Isabel mora no assentamento Osiel Alves III, a 40 quilômetros de Brasília. Ela vive com a mãe idosa e cuida sozinha de 7 hectares e meio de terra. Isabel garantiu através do Fomento Mulher, 3 mil reais que investiu na criação de frango, atividade de onde tira o sustento da casa. A gente fez o cadastro lá, o cadastro com o projeto e tudo. Aí eu peguei o dinheiro, investi nos frangos e está dando certo, graças a Deus. Pretendo imprimir mais ainda, como eu falei, eu pretendo aumentar o piquete para poder criar mais ainda. O Fomento Mulher é uma das cinco modalidades do crédito e instalação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Um acordo entre o Banco do Brasil e o Instituto garantiu o repasse de 300 milhões de reais ao programa em 2017. O crédito-instalação é um financiamento com juros de 0,5% ao ano e prazo para pagamento de até três anos, destinado aos beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária. A linha de crédito é dividida por faixas de renda. O apoio inicial 1 oferece até 2.400 reais por família, o apoio inicial 2 destina até 2.800 reais e o fomento chega até 6.400 reais por família. Dona Inês, também moradora do assentamento, cria ovelhas, planta maracujá e agora quer investir na agrofloresta. Para isso, conta com a ajuda dos créditos de instalação. Ajuda muito a gente porque como a gente sobrevive daqui, então a gente não tem uma condição financeira para a gente estar ampliando tudo o que a gente precisa. Para 2017, a meta do INCRA é disponibilizar cerca de 770 milhões de reais em créditos e beneficiar mais de 201 mil famílias como as que vivem aqui no assentamento Osiel Alves. Nós já temos uma proposta de ampliar. Nós estamos avançando com as questões do desbloqueio das famílias, nós estamos aguardando liberação para a incorporação de mais 12 mil famílias no programa de reforma agrária e aí com isso a gente vai, digamos assim, na metade do ano já rumar a meta global que a gente espera atingir, que é de 201 mil famílias. Legenda Adriana Zanotto